O Carimbó é um movimento que os pescadores ou os agricultores utilizavam depois de um dia de trabalho para fazer aquela confraternização. Então o instrumento que foi usado lá, nesse momento de festa, era feito de tronco de árvore, onde eles tinham todo um trabalho de você ir cavando ali para que ele ficasse um tronco oco. E daí veio esse nome de Carimbó, do Curimbó, que seria pau oco. E utilizavam as peles de animal para colocar aqui, e isso se transformou no que a gente conhece hoje como o Curimbó. Então geralmente tem ainda hoje as letras do cotidiano, desses dias de trabalho. E o Carimbó se confunde muito com, eu costumo dizer que ele confunde muito com o Banguê. Que o Banguê é um outro movimento, é um outro movimento nosso. Aqui a gente está num espaço onde acontece, comemora a festividade de santo. E os santos, geralmente, nessas festividades, tinham um grupo musical que cantavam as ladainhas. Onde o ponto mais bonito era a divisão de vozes, como se fosse um coral, um coral caboclo. Cantando ali, aquelas rezas e tudo. E no final que começava o baile dançante, a festa, esses grupos de ladainha se transformavam em grupos de Banguê. Cantando um estilo mais animado, tinha alguma coisa de Carimbó ali. E o Banguê se diferencia pelo uso dessas vozes, dessa divisão de vozes. E aí começou a ir introduzindo os instrumentos. O Banguê veio primeiro porque eles descobriram uma forma de fazer um instrumento menor do que um violão. De tronco de árvore também. Onde eles desenhavam ali no tronco de árvore. Deixavam alguns dias lá no mato para que aquilo pudesse se consolidar. Recortavam, cortavam todas. Depois eles usavam as próprias linhas de pesca para que fossem as cordas do instrumento. E ali eles foram introduzindo essa harmonia com esse banjo. Depois começaram a fazer de tampa de panela de pressão. Essa base aqui dele. Depois começaram a fazer do pandeiro. Essa base. Então eles foram modificando a forma de construir esse banjo. Então ele passou a ser um elemento importante dentro do carimbó. Então nós tínhamos o curimbó. E aí depois introduzimos um outro curimbó. Ficaram dois. Um mais grave e o outro mais agudo. Para dar uma diferença de sons. Esse banjo. E depois vieram os instrumentos de sopro. Às vezes saxofone. Às vezes flautas. Às vezes clarinetes. Então de cada região do estado nosso aqui tem um estilo diferente. Em alguns lugares usam muito a flauta. Que também algumas flautas são feitas de madeira. Em alguns lugares usam saxofone com mais intensidade. Em outros lugares usam clarinetes. Então dependendo de cada lugar do estado que você for aqui. Tem uma forma diferente de introduzir. Quando o Pinduca chega, o Pinduca vai buscar essas composições lá dos caboclos. E traz aqui para o que ele chamou de carimbó moderno. Onde ele já introduziu aqui guitarras, teclado, contrabaixo e um trio de sopros. Saxofone, trompete e trombone. Então ele deu uma encorpada assim dentro do que o caboclo fazia ali de mais simples, né? De mais uma brincadeira. Então trouxe para um lado comercial. Onde introduziu todos esses elementos, todos esses instrumentos. Trabalhando com isso que ele chamou de carimbó moderno. Então o caboclo ali toca o carimbó raiz, que seria curimbó e banjo, e um sopro. O Pinduca faz um carimbó moderno. E a dona Nete vem com uma outra proposta. Onde ela inclui o moderno e o pau e corda ali, tudo junto. De uma outra forma de tocar. Quando a mãe entrega a música, ela entrega até com os tons. Tudo junto, tudo junto, ela faz na boca. Ela não toca nem o instrumento, a mãe. Mas ela tem um dom de fazer aqui na boca o instrumento para você tocar. A nota musical dela. É dela, é nato, é dela. Não tem ninguém, ninguém tira isso. Até as divisões musicais é dela. É invocado tocar com ela, não é tão fácil, não. Mas a divisão é dela mesmo. É dom dela natural. É por isso que deu essa diferença de carimbó. É mais ou menos assim. O carimbó é tudo junto ao mesmo tempo. Tem um... Aí o chocalho vai junto. E aí o pessoal toca no banjo mais ou menos. Aquele grave, né? Então, tem meio que uma distribuição do arranjo. Você tem os agudos e o Maracá faz um desenho. E ela é dessa escola. É muito cru mesmo, não tem conversa. Aí eu sou dos anos 80, né? Sou um cara que ouviu, sei lá, ouviu Smiths. Então, tem uma geração dos anos 80 que tocou os bregas, que hoje são os bregas clássicos aqui de Belém, né? Que tem mais ou menos essa sonoridade do... da guitarra do chorus, dos Smiths, né? Aquelas coisas assim. Não sei nem como exemplificar isso. Mas isso foi absorvido para as coisas do carimbó. Tem vários grupos, vários grupos de baile, que fazem esse tipo de coisa aqui em Belém. Aí a gente começou a inventar coisas baseadas nisso, né? Que tem aquela batida básica, não? É o basicão, né? E aí, como eu fiz o lance da guitarra com o pessoal, aí já tinha... Que aí os caras já, pegando o ritmo, já jogavam melodia na guitarra, não sei o quê. Muito parecido com o Choro, né? Que já tinha uma outra influência. E aí essa salada toda, a gente começou a fazer, misturar isso para fazer as coisas da Dona Nett. Para fazer uma coisa, sei lá, tentar uma originalidade com isso. Eu acredito que tem uma coisa da construção da música dela ser como uma canção. Ela é muito fã daquela... Pô, como é o nome? Ângela Maria. Então, se reparar na construção das músicas dela, é contando uma história, meio como a Ângela Maria, como aquele pessoal do samba-canção, do bolero. Então, isso é a essência dela. Aí a gente pegou... Olha só como é a loucura. A gente tem o bolo do carimbó, com todos os sotaques musicais do carimbó. Tem uma senhora que canta devotamente, como se fosse Ângela Maria, aquela coisa dela, assim. E tem uma banda com dois doidos que experimentavam as coisas e tocavam a guitarra baixo-bateria. Então, tu casa essas maluquices, aí começa a aparecer uma outra coisa que a gente não sabe o que é, que aí chamaram de... o carimbó, chama minha gala. O exemplo mais maluco foi a história do Pitiu, né? Que o Pitiu, ela... A gente estava ensaiando, não sei o que a gente estava ensaiando. Aí ela apareceu lá em casa, aí... Pigo, eu vi um negócio do urubu que passou ali, que eu vi que ele estava com uma caça, não sei o que. Estavam namorando. Aí eu fiquei olhando assim, ela está viajando na onda dela, né? Deixa ela viajar. Aí ela construiu essa história do urubu. Aí ela foi... Se não me engano, no dia seguinte ela apareceu com um urubu, não sei o que. Tá, Pitiu. Beleza. Bacana. Essa música do Pitiu deu uma polêmica, porque a gente tinha um... tinha que montar um disco, que era... Esse disco tinha um prazo certo, que era para colocar no mercado da Europa. Então ele tinha que ser feito até o fim do ano, para no começo estar lá, para a gente poder viajar para fazer turnê. E a gente tinha pouquíssimo tempo para fazer um disco todo do zero, né? E ela queria gravar esse Pitiu, de qualquer jeito. Só que na estratégia que a gente tinha, o disco tinha dez ou doze músicas, não cabia, porque a ideia era fazer em vinil. Ela dizia que ela não gostava de vinil, que era coisa de velho. Aí eu vi que ela... Calma, não é assim. Aí depois ela queria colocar o Pitiu no vinil, mas não dava mais. Aí eu já fui contra. Aí foi um bate-boca do cacete, aquela coisa toda. Aí um certo dia... Olha, eu estou desviando o assunto. Aí eu estava no avião de madrugada, de madrugada, vindo para Belém, a gente estava tocando em algum lugar, a gente veio. Aí eu fui lá com ela, assim. Ela estava sozinha lá para frente, eu fui lá, fiquei do lado dela, assim, é, Doné, a gente está bem? Aí começou a conversar, conversar, conversar. Aí ela pegou no meu braço assim, pô, Pio, vamos gravar o Pitiu. Aí eu olhei assim, pô, eu vou dizer, não, não tem como, né? Aí a gente fez o Pitiu na marra. Assim, acho que foi numa tarde a gente fez esse negócio. Aí veio essa história, bora, 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 bora rápido. Segura aí. Isso aí era o calor do... Pronto, bora, 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 começa. E foi assim. Então, essas coisas bestas, assim, por exemplo, essa riff, né, isso já dá meio que o sinal, olha, a gente vai para cá, né? Tu não precisa ouvir a música, tu sabe que vem a música depois. Esse aqui é o lance, né, essas besteiras. De repente, aquele calor escaldante, né, deu uma intuição bacana. Bora fazer isso, tá, tá, tá. Essas paradinhas bestas, assim, essas coisas assim, no Caribao Transicional não tem. Tu junto um monte de gente. É meio que uma rave, né? Uma rave de praia, né? Rave orgânica. Não tem esse negócio de parar. E ela veio dessa cultura do carimbó batendo mesmo sem conversa. Aí o nosso papel era esse. Tu enfeita o bolo. Aí tu faz a paradinha, tu faz isso, tu faz o quê. E isso é um exemplo de como é, meio que funciona, né? O P2O é mais ilustrativo porque é a música que foi mais famosa e tal. Tem um monte dessas loucuras, assim. Bacana.